E olha, mais de 560 mil pedidos de restituição do DPVAT foram feitos até agora, de acordo com a Seguradora Líder. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com a Alessandra Lago. Alessandra, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia. A Seguradora Líder, que é a administradora do seguro contra danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, o DPVAT informou que 4 milhões de pessoas têm direito ao ressarcimento de parte do valor do seguro obrigatório. Já foram feitos mais de 560 mil pedidos de restituição. Têm direito ao reembolso, Renata, os proprietários de veículos que pagaram a mais pelo DPVAT antes da redução do valor. O pedido de restituição pode ser feito pelo site restituicão.dpvatsegurodotrânsito.com.br. É necessário informar o CPF ou o CNPJ do proprietário do veículo, o RENAVAN, a data de pagamento e o valor pago pelo DPVAT, além dos dados bancários. Os valores serão depositados na conta corrente ou na conta poupança do proprietário do veículo. Voltamos contigo, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações.